Eu acho que tenho o direito de viver minha vida Nem eu nem você teve culpa do que aconteceu O adeus pra nós dois no momento é a melhor saída Seu amor tá cada vez mais longe de você e eu Há tempo que eu sinto o perigo rondar a nossa cama Que já não somos os mesmos quando a gente ama Por que que a gente já não liga se está junto ou não? Mesmo estando um ao lado do outro sente solidão É que o amor acabou Já não existe segredos Nossa paixão se mandou Levando os nossos desejos A gente não teve forças Pra evitar nosso fim Deixamos tudo morrer Eu não cuidei de você Você não cuidou de mim Há tempo que eu sinto o perigo rondar a nossa cama Por que que a gente já não liga se está junto ou não? Mesmo estando um ao lado do outro Sinto solidão Sinto solidão É que o amor acabou Já não existe segredos Nossa paixão Nossa paixão se mandou Levando os nossos desejos A gente não teve forças A gente não teve forças Pra evitar nosso fim Deixamos tudo morrer Deixamos tudo morrer Eu não cuidei de você Você não cuidou de mim Deixamos tudo morrer Eu não cuidei de você Você não cuidou de mim Deixamos tudo morrer